Salve seu rapaziada, mano, no vídeo de hoje eu joguei várias partidas com essa 12 que tá no meta E a 12 que tá no meta, pra quem não sabe, é a 12KRM, que essa 12 tá insuportável Tanto com lowdown ou sem lowdown, ela tá muito boa no modo BR, tá? Então, mano, eu vou deixar a classe aqui pra quem quiser copiar Nesse vídeo aqui é full clip, tá ligado? Só vim dar essa tradução aqui pra avisar vocês Essa aqui é a 12, quem conseguiu copiar pro visual, boa, quem não conseguiu copiar pro visual Se inscreve no canal, deixa o like, eu vou trazer um vídeo explicando sobre ela E também sobre a M13, que eu usei no vídeo, que tá muito boa Então, tamo junto na sua aula e fui! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?